Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saia a Jin, tudo beleza? Lixo desumilde aqui trazendo pra vocês é claro mais um modzinho aqui de PPSSPP. Ontem eu trouxe aqui no canal pra vocês um mod aí com textura permanente também. Se vocês não viram, recomendo que vejam, ficou bem top aí, gostei muito daquele mod inclusive. Recomendo muito pra vocês e é o seguinte, hoje então aqui a gente vai tá vendo mais um mod com textura permanente. Só que esse aqui é o mod crossover, cara, e parece que lembraram de colocar o crossover, né? Porque da última vez que eu inventei de trazer um Jump Force aqui no canal, só tinha Dragon Ball, né? Mas parece que nesse mod aqui vai ter sim outros personagens de outros animes, outros universos aí. Não se esqueçam de colocar o idioma do emulador em espanhol castelando e desmarcar a memória rápida instável aqui pra acabar com os bugs, tá bom? E mais uma coisa, esse mod, ele vai tá igual o anterior, é texturinha permanente, então é claro que isso é muito bom. Vocês não vão precisar tá baixando nenhum arquivo a mais pra tá aplicando, pra tá instalando. Então, só vantagens, né? Outra coisa também, esse arquivo não é meio que, não é bem uma ISO, tá? Não é uma ISO, é um arquivo .cso, então vocês não vão tá precisando instalar textura não, beleza? E esse menu inicial, essa tela inicial aqui até ficou legalzinha, realmente um crossoverzinho bem top. E vai tá aqui alterado direto no arquivo .cso, vocês tão vendo aí, né? Mais uma vez falando, não é em ISO, mais uma vez falando, não precisa baixar a textura adicional e ter que instalar depois, tá? Vamos vir então aqui, batalha livre. Beleza, vamos desmarcar tudo aqui. Bora dar uma olhadinha como é que tá aqui, né? Bom, o menu tá praticamente original, eles apenas alteraram ali as imagens que correspondem ao personagem. Interessante que vai ter Nanatsu, Naruto, tem até Ben 10, mano. Eu vi dois aliens aqui do Ben 10, Cavaleiro do Zodíaco. E vários outros animes, ó o Sasuke ali. Tem dois Sasuke aqui, ó a impressão minha. Nossa, tem até o Sub-Zero. Cara, acho que é um crossover absurdo. Nossa, tem o Vilgax ali, tem o Scanor, tem o Titã Colossal, meu amigo, o que foi que fizeram nesse mod aqui? Realmente, cara, tem uns negócios aqui bem absurdos, viu? Anomalia pesadíssima. E eu espero que esses mods com textura permanente, esses mods que não precisa ter que instalar nada a mais, se popularizem. Porque é bem melhor tu baixar só o ISO, ou então o arquivo CSO já vem modificado. É bem mais simples e não tem aqueles bugs da textura sair, né? Bom, vamos vir aqui então. Eu acho que vou pegar o Sasuke, vou testar o Sasuke. Deve ser o personagem 1 mesmo. E vou colocar, deixa eu ver, acho que vou colocar um alien do Ben 10 aqui, mano. Vou colocar um alien do Ben 10, deixa eu ver. Vou colocar aqui, o Vilgax deve ser o quarto, né? Deve ser o Vilgax, deve ser o quarto. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui as músicas, né? Pra eu ver se eu posso deixar o som do jogo ou não. Beleza, vai ser esse tema do Dragon Ball aqui mesmo, só bora. Agora não se esqueçam, é claro, de deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, beleza? Se for novo, é claro, se inscreve no canal e confere também todos os links aí abaixo na descrição. Como eu sempre faço, é claro, o link do criador do mod, emuladores, configurações. E essa skin do Vilgax, ela tá menos ruim do que eu pensava, e a do Sasuke também. Vamos lá então, o mod com as padrões 9 barras de HP. HP que não acaba mais e o ataque máximo dele, ataque padrão, tirou mais de 1 barra de HP, inclusive. E o Vilgax é duro, mano, que isso, velho. Olha lá, o Vilgax duro, mano. Vou receber essa zoeira aí então, Vilgax. Meu Deus, e o... Nossa, o Sasuke é mó fraquinho aqui, né, velho. Vilgax mó durão ali, velho. O que é assim, mano? O que que tá acontecendo? Pera aí. Eu tô achando... Nossa, eu tô achando, né? Meu Deus do céu, o Chaves Marro, o grande observador. O que fizeram o Vilgax no cima do Broly? Não me diga! Será? Será? Como você chegou a essa conclusão, o Chaves Marro? Será? E o Katon arranca quase uma barra e meia, né? Uhul, que bela bicura na boca pra ficar esperto. Full Power, LV2 com seninha. Vamos ver qual é o Full Power do Sasukezinho? Super Kamerameha. Eu acho que era pra ser um Amaterasu, né? É o Amaterasu que dá 30 hits e arranca duas fucking barras. É o Sasukezinho apelão. Mas eu vi o Gax durão aqui, me deu até medo, viu? Adoro usar esse combo, mano. Pena que não é sempre que ela acerta. Então mais um Katon aí, ó. Esse Sasuke tá muito bom, cara. Tá muito roubado. Tá igual o Sasuke dos mods padrão do Team Kite 3, né? Sempre muito roubado, sempre muito apelão. Vaz e Viklas, eu creio que basicamente seja isso. Mais um mod aqui pro PPSS PP do Dragon Ball Team Kite Tag Team. Mais um mod com textura permanente. Agora um crossoverzinho decente. E dessa aí ficou realmente muito bom, mano. O cara tem até bem 10 aqui, mano. Tem uns desenhos passados na TV Globinho também, pelo que eu tava vendo ali. Eu não era muito fã, mas não quero entrar em detalhes. É isso, até o próximo. Valeu, é nóis. E falou.